e multiplicamos por zero, que é a entropia do doutorado, a entropia individual do subatributo doutorado, que a gente chamou. Mas voltando, que eu esqueci de falar sobre o 1, se eu não me engano. Então, aqui, a gente vai e a gente multiplicou também pela entropia do mestrado aqui, lembra, pessoal? Então, voltando bem um pouquinho rápido, a gente veio, calculou a probabilidade da graduação, no caso, são 2 sobre 8, 2 sobre 8, por quê? Porque no conjunto de dados, nós temos duas pessoas que fazem graduação sobre um total de 8. Então, ficou 2 sobre 8. Multiplicamos pela entropia individual da graduação, que foi zero, somamos com a probabilidade do mestrado, de uma pessoa fazer mestrado, que é de 4 sobre 8, porque nós temos 4 pessoas que fazem mestrado, dividido pela quantidade de 8. de 8 pessoas do conjunto de dados. Multiplicamos pela entropia do mestrado, individual, que deu um bit, que a gente calculou daqui, e somamos com a probabilidade de uma pessoa ter doutorado nesse conjunto de dados, que é 2 sobre 8, por quê? Porque tem duas pessoas que fazem doutorado sobre um total de 8 pessoas, certo? Multiplicamos pela entropia do doutorado. Pronto, está bom assim repetir, ok? Eu que me baguncei, mas está todo repetido, bonitinho, certo? E vamos lá resolver. A gente sabe que 2 sobre 8 deu para simplificar, ficou 1 quarto, né? 4 sobre 8 deu para simplificar, ficou 1 meio, 2 sobre 8 ficou 1 quarto. Então, a gente nem precisava simplificar, eu só gostei de fazer assim, porque eu gosto de fazer o passo a passo matemático, eu amo fazer isso. Mas, só fiz isso para simplificar. Mas por quê? Porque tem zero multiplicando. Então, multiplicando por zero, isso aqui se anula, se anula, e fica 1 meio vezes 1, que vai dar 1 meio, que dividindo 1 por 2 vai dar 0,5b. Então, nós finalmente encontramos a entropia do atributo escolaridade, certo? Mas a gente sabe que falta calcular a entropia do atributo idade. E a gente vai lá agora fazer isso. Então, pessoal, agora nós passamos para o atributo idade, não é isso? E vamos calcular a entropia do atributo idade, ok? Tudo isso seguindo o segundo passo, né? O segundo passo diz que temos que calcular a entropia de cada atributo. Então, vamos lá. Calculamos a entropia da idade, né? Substitimos na formulazinha aqui. O N continua sendo 2, sempre vai ser 2. Por quê? Porque nesse conjunto de dados, o nosso atributo alvo, que é renda, ele só tem duas classes, né? Alta e baixa. Aqui, no caso, são duas classes. E o N é igual a 2. Sempre vai ser assim. E o que a gente vai fazer agora? Vamos ter que criar, para poder, vamos ter que calcular as probabilidades. Mas, para calcular as probabilidades, nós temos que vir aqui no atributo idade, certo? E criar também um subconjunto de dados para o atributo idade. E foi isso que a gente fez. E como é que a gente cria esse subatributo? Esse subconjunto, certo? Esse subconjunto de dados. Então, só fazer uma tabelinha. A primeira coluna dessa tabelinha vai ser da classe, né? No caso, renda. Você bota aqui, elas direitinho. Alta e baixa. E as demais colunas dessa tabelinha, uma vai ser para, no caso, a idade maior que 30. E o outro vai ser, no caso, a idade menor ou igual a 30, ok? A gente faz a tabelinha. E depois, a gente encontra os valores aqui de dentro, né? Então, como é que a gente encontra? A gente vai aqui no atributo idade e conta quantas pessoas são maiores do que 30 anos de idade. E elas têm renda alta. Então, a gente vem e olha todas as que têm idade maior do que 30. Então, tem essa que tem renda alta. Tem. Então, soma 1, né? Essa que tem maior do que 30, idade maior do que 30, tem renda alta? Tem. Então, já tem duas. Essa que tem idade maior do que 30, ela tem renda alta? Não. Tem baixa. Então, não conta. E essa que tem idade maior do que 30, ela tem renda alta? Tem sim. Então, contamos, temos três pessoas que são maiores de idade e têm renda alta. E temos uma pessoa que é maior do que 30 anos de idade e tem renda baixa. Então, já preenchemos essa coluna. Vamos preencher a última colunazinha, né? Que é a pessoa que tem uma idade menor ou igual a 30. Então, olhando aqui de cima para baixo, né? Menor ou igual a 30, a gente tem uma pessoa que tem uma renda alta. A outra menor ou igual a 30, ela tem renda baixa. A outra que é menor ou igual a 30, ela tem renda baixa. E a outra que é a idade menor ou igual a 30, ela tem renda baixa. Então, nós temos três pessoas. Temos uma pessoa que tem renda alta e temos três pessoas menores de 30 anos que têm renda baixa. Então, a gente vem e preenche aqui. Após ter feito isso, né? Encontrado o subconjunto de dados para esse atributo idade, nós podemos sim calcular a probabilidade de uma pessoa ter renda alta e ela ter idade maior do que 30 anos. E calcular a entropia disso e depois calcular as probabilidades de uma pessoa ter idade menor ou igual a 30 anos e calcular a entropia também desse subatributo. Então, vamos calcular as entropias desses subatributos. Vamos começar com o subatributo maior do que 30. O que nós fazemos? Nós fazemos o cálculo da probabilidade. Então, a probabilidade de uma pessoa ter renda alta, dado que a idade é maior do que 30, vai ser de quanto? De 3 quartos. Mas por que ter esses 3 quartos? Porque aqui nesse subatributo aqui, nessa coluninha, nós temos três pessoas que têm renda alta sobre um total de 4, né? Então, a gente tem 4 pessoas. 3 mais 1, 4. E nós só temos 3 que têm renda alta. Então, vai ficar 3 sobre um total de 4. Então, vai ficar 3 quartos. E a probabilidade de uma pessoa ter renda baixa, dado que a idade seja maior do que 30. Então, a gente... Uma pessoa que tem renda baixa, dado que a idade é maior do que 30, vai ser de 1 quarto. Por que de 1 quarto? Porque uma pessoa tem renda baixa de um total de 4 pessoas que têm idade maior ou maior que 30. Ok? Então, ficou 1 quarto. O que a gente faz? Calcula a entropia das pessoas que têm idade maior do que 30 anos. Certo? Então, dado que a pessoa tem idade maior do que 30. Então, vamos lá. A gente abre a expressãozinha da entropia. Está aqui, bem facinho, toda abertinha. Certo? E vai substituindo os valores. Menos a probabilidade de P1, que no caso é 3 quartos, a gente vem substituir aqui. E multiplica pelo log da probabilidade de 1, nesse caso, na base 2. Probabilidade de 1 é 3 quartos. A gente esqueceu de diminuir 2 aqui, mas ok. É 1 log na base 2. Menos a probabilidade de 2, que no caso ficou 1 quarto, vezes o log da probabilidade de 2, que é 1 quarto na base 2. Esquecendo de diminuir aqui também. Então, o que a gente faz, pessoal? Utilizando a calculadora, eu encontrei que o log de 3 quartos na base 2 é menos 0,415. Isso deixando 3 casos decimais. E o log de 1 quarto dá até para fazer sem calculadora, que vai dar menos 2. Certo? Então, substituindo aqui os valores. Multiplicando menos 6 quartos por menos 0,415. A gente encontrou 0,311. E aqui, como menos por menos dá mais, ficou mais aqui. Menos por menos, mais. E 1 quarto de 2 vai ser meio, não é isso? 2 dividido por 4 vai dar 1 meio, que é 0,5. Somando 0,311 mais 0,5, nós temos 0,811 bits. Então, nós calculamos a entropia das pessoas que têm idade maior ou igual a 30. Certo? E agora, nós temos que calcular a entropia das pessoas que têm idade menor ou igual a 30. Vamos lá. Certo? Então, o que a gente fez? A gente deu para cá. A gente tem que calcular a probabilidade da renda da pessoa ser alta, dado que a idade é menor ou igual a 30. Então, a gente vem aqui. Nós temos uma pessoa que tem renda alta e a idade é menor ou igual a 30. E nós temos uma pessoa sobre um total de 4, né? Então, vai ficar 1 quarto. E agora, vamos calcular a probabilidade da renda da pessoa ser baixa, dado que a sua idade seja menor ou igual a 30. Então, aqui. Nós temos 3 pessoas que têm renda baixa, que são menores, que têm idade menor ou igual a 30 anos, de um total de 4. Então, vai ficar 3 sobre 4. E agora, como já temos as probabilidadezinhas, nós vamos calcular a entropia das pessoas que têm a idade menor ou igual a 30. Abrimos a expressãozinha da entropia, aquela abertinha, e vamos substituir. Então, vai ficar menos probabilidade de 1, né? P1, que é 1 quarto, vai ficar menos 1 quarto, vezes o log de 1 quarto na base 2. Olha, aqui eu não esqueci de diminuir, eu diminuí. Menos a probabilidade de 2, que é 3 quartos, vezes o log da probabilidade de 2, que é 3 quartos, na base 2. Aqui também não. Então, calculando o log de 1 quarto na base 2, é fácil, né? Porque dá 1 meio, desculpa, vai dar menos 2, certo? E calculamos o log de 3 quartos na base 2, que a gente já sabe que é menos 0.415, que a gente já calculado, certo? Na calculadora, a gente descobre. Então, multiplicamos menos 1 quarto, vezes menos 2, a gente sabe que deu 5 décimos, né? Que é 1 meio, 5 décimos. E menos por menos aqui, deu mais, né? Menos por menos, mais. E multiplicamos 3 quartos por 0, menos 0.415, que deu 0.311. Somando da mesma coisa do outro, 0.811 bits. Então, pessoal, calculamos a entropia das pessoas que têm idade menor ou igual a 30. Mas nós precisamos encontrar a entropia total do atributo idade. E nós temos que fazer a mesma coisa. Temos as entropias individuais aqui de cada um desses subatributos, né? E o que a gente vai fazer? Vai fazer o cálculozinho da entropia total da idade. Que a gente vê, a gente sabe que é a soma ponderada das entropias individuais. Então, a probabilidade no conjuntão de dados aqui todinho, qual a probabilidade de uma pessoa ser maior que 30 anos de idade? A gente sabe que é 4 oitavos. Por quê? Porque nós temos 4 pessoas que são maiores de 30 anos, certo? Sobre um total de 8 pessoas, de 8 exemplos. 4 sobre 8. Multiplicamos pela entropia das pessoas que têm idade maior do que 30, que é 0.811 bits. E somamos com a probabilidade das pessoas terem idade menor ou igual a 30, né? Que a gente contando aqui temos 1, 2, 3, 4 sobre o total de 8. Vezes a entropia das pessoas que têm idade menor ou igual a 30, que é 0.811, certo? Então, dá para simplificar. Eu gosto de fazer todo o passo a passo temático, né? Vocês poderiam ter feito direto. E vai ficar 4, 8 simplificando dá 1 meio. 4 sobre 8 simplificando dá 1 meio aqui. E a gente vê, somando metade com a outra metade, vai somando, resolvendo tudo isso, né? Vai dar a metade de 0.811, mais a metade de 0.811. Fazendo um calculozinho, vocês vão encontrar que vai dar 0.811 bits. Então, nós encontramos que a entropia para o atributo idade é de 0.811 bits. Continuando, já a gente agora pode partir para o terceiro passo, né? A gente já calculou a entropia de cada atributo do conjunto de dados, agora nós podemos passar para o terceiro passo. E qual é o terceiro passo? O terceiro passo para calcular o ganho de informação é realmente você calcular o ganho de informação, eu botei A ganho, né? Mas ok, não tem problema, de cada atributo. Então, a gente tem aqui em cima a expressãozinha do ganho de informação, que ela diz GI, que é o ganho de informação de um atributo X, é igual à entropia da classe desse conjunto de dados, menos a entropia desse atributo. Então, vamos calcular, inicialmente, o ganho de informação para o atributo escolaridade. Então, vamos lá, substituindo na expressãozinha, na formulazinha. Então, o ganho de informação da escolaridade vai ser igual a entropia da renda da classe do conjunto de dados, que é a renda, né, que a gente calculou no começo, que foi de 1 bit, menos a entropia total da escolaridade, que foi de 5 décimos de bit, não é isso? Então, subtraindo 1 bit, 1 bit menos 1 décimo, desculpa, 5 décimos de bit, vai ser igual a 5 décimos de bit, não é isso? Então, pessoal, nós já calculamos o ganho de informação para o atributo escolaridade, que foi de 0,5 bit, não é isso? Agora, nós vamos calcular o ganho de informação para o atributo idade, né, que é a mesma formulazinha. Então, o ganho de informação para o atributo idade vai ser igual a entropia da classe, né, que é renda, que a gente calculou no começo, que é 1 bit, menos a entropia do atributo idade, que é a entropia total do atributo idade, que a gente calculou e deu 0,811 bits. subtraindo, né, 1 bit menos 0,811 bits, deu 0,189 bits. Então, acabamos de calcular o ganho de informação de cada um dos atributos do nosso conjunto de dados.